Opa, gira, mirim, chegou o reino, agora vem trazendo toda a força Do campo santo onde ela mora Opa, gira, mirim, chegou o reino, agora vem trazendo toda a força Do campo santo onde ela mora Sarau, a mirim, lá do iê o seu reinado Sarau, a mirim, lá do iê o seu reinado É lá da mão na sua saia E desmais do embaraço Sarau, a mirim, lá do iê o seu reinado Sarau, a mirim, lá do iê o seu reinado É lá da mão na sua saia E desmais do embaraço Opa, gira, mirim, chegou o reino, agora vem trazendo toda a força Opa, gira, mirim, chegou o reino, agora vem trazendo toda a força Do campo santo onde ela mora Sarau, a mirim, lá do iê o seu reinado Sarau, a mirim, lá do iê o seu reinado É lá da mão na sua saia E desmais do embaraço Sarau, a mirim, lá do iê o seu reinado Sarau, a mirim, lá do iê o seu reinado É lá da mão na sua saia E desmais do embaraço Já pau, gira, mirim, lá do iê o seu reinado Obrigado.